Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra trazer os 5 jogadores promissores aqui pro FIFA 21 É isso aí, você que quer jogar o seu modo carreira aí no FIFA 21, já trouxe aqui pra vocês 5 jogadores que vão ser muito promissores aí Podem ajudar demais você a fazer aquele modo carreira da hora, que você contrata aí um jovem e faz ele ser a nova estrela do futebol Que é uma parada que é muito legal dos modos carreiras, né? A gente já fez lá no PES, hoje vamos fazer aqui no FIFA, tá? Então vamos lá, a gente começa aqui, eu tentei pegar um de cada posição assim mais ou menos, tá? Eu não consegui achar um zagueiro lá tão bom, mas vamos começar aqui com o meio campo, meio campo central é o Billy Gilmoura Aí ele está no Chelsea, então vai ser uma compra um pouco complicada que ele está no Chelsea Mas também talvez seja um pouco mais fácil, porque como ele não é muito utilizado Então talvez você consiga pelo menos pegar ele por empréstimo e depois fazer aquele negócio que agora tem, né? Pra você emprestar e depois comprar ele, então tá da hora E ele é um cara mais estilo Arthur, eu diria assim Sabe o Arthur que hoje em dia tá lá na Juventus, jogou no Barcelona, jogava no Grêmio Então ele é mais ou menos isso, não é tanto, eu acho que o Arthur ainda, sei lá, muito melhor no quesito, né? Mas ele é mais nesse estilo, ele é um jogador que não é lento, ele vai ser aquele meio campo Ele não vai ser um meio campo 100% criativo, né? Ele pode jogar como meio campo de criação pra criar jogadas, dar passe e tal Só que o bagulho dele não é o último passe, sabe? É o começo da jogada, ele vai começar as jogadas e sair com elas Porque pode ver que ele também tem três seiras de finta só e três seiras de perna ruim Então ele é um cara ali que não é muito ofensivo, ele é mais de controle de jogo Só que o bagulho dele é muito bom pra ele ter esse controle de jogo Principalmente aqui no FIFA, né? Pela gameplay É que ele tem agilidade, você pode ver o resumo dele ali Ele tem agilidade e passe curto, né, cara? Então ele é o cara realmente que controla esse meio campo com bastante agilidade Tá vendo ali os físicos dele? Agilidade, ele tem até uma estrelinha Então o cara é muito ágil E pra isso é muito bom aqui o nosso querido Billy Gilmore ali Nas qualidades que ele tem, né? E ele tem ali a lançador e armador quando estiver jogando com a inteligência artificial, né? Então é um cara que, é aquilo que eu falei Ele controla o jogo ali no meio campo, é o bagulho dele E o lançador dá pra você ver que ele joga um pouco mais secuado, né? Ele não vai jogar lá perto da área adversária Ele vai jogar mais perto ali do meio campo do jogo mesmo, né? Mas tá aí, Billy Gilmore, escocês aí do Chelsea Beleza? Depois nós temos aqui um lateral esquerdo Uma coisa que não tem tanto assim no futebol mundial hoje em dia, né? Lateral tá em falta, tanto esquerdo quanto direito Mas tá aí o Ryan Aitnoury Eu não sei como é que fala o nome dele, mas acho que é isso Que ele é francês E ele tá aí, ele vai ser um lateral esquerdo basicasso, tá? O potencial dele, se eu não me engano Ah, eu não falei o potencial do Gilmore, né? O potencial do Gilmore pode chegar até 86 de overall, né? E seu potencial pode ser mais ou menos do que isso Então dependendo do que você jogar aí Ele pode ser muito bom pra você, né? Pode chegar até 86 de overall Temos também aqui o Ryan Aitnoury Ele tem um potencial também de 86 E ele é um lateral um pouco mais ofensivo Apesar de ele ter só duas estrelas de finta Que é uma coisa ruim aqui no FIFA, né? Quer dizer que ele não consegue dar muito drible Mas ele é um lateral bem, como é que eu posso dizer? Confiável, digamos assim Ele tem ali dedicação alta no ataque Então é um cara que vai apoiar bastante as suas corridas pela lateral E o resumo dele ali, que ele tem equilíbrio Quer dizer que ele é um cara que não perde a bola Principalmente pra lateral é bom isso Naquelas corridas, né? Quem lembra do Maicon? Lembra do Maicon jogando? O Maicon tinha um equilíbrio, sei lá, 222 Só vai até 99, mas o do Maicon era 222 Porque ele corria e ninguém conseguia derrubar ele E o Nouri parece que se você conseguir treinar ele bem Ele vai ser um cara desse estilo, né? Ele tem aí só 19 aninhos Joga bastante bom Ele não é tão técnico Mas ele vai ser um lateral mais de explosão, de força E se você treinar ele direito Você consegue aí ter realmente Como eu falei, um lateral estilo do Maicon Um cara porradeiro O Maicon não era tão técnico Mas era muito forte e compensava com esse poder físico que ele tinha Depois nós temos aqui o Doku Não é o vilão do Star Wars Lembra dos reboots do Star Wars Não é o ponto direito É Jeremy Doku Belgo aí E ele, como você pode ver, já 4 estrelas de finta 2 de perna ruim Isso é meio bosta Mas 4 estrelas de finta quer dizer que ele é um ponta realmente de drible É um ponta de velocidade Pode ver ali que o resumo dele tem aceleração, agilidade, pique, impulsão e equilíbrio Então ele é um cara que vai sair correndo e driblar todo mundo Ele também é baixinho, baixinho não, né? É 1,71, ele não é tão alto Então ele é um cara que realmente pra fazer isso É aquele jogador velocista E que dribla bem, né, cara? Então vai ser um cara pra você puxar contra-ataque Ou pra você ir pra cima dos caras Olha lá o Vini Jr. ali Olha lá o Neymar Pra você ir driblando na galera Então essa é a qualidade dele, né? E ele também tá jogando em Underlet Que é um time até famoso, né? Mas não é um time de grande expressão Então pra contratar ele não vai ser tão difícil assim Um jogador novinho Depois você pode ver ali, olha o que eu falei Aceleração, pique, agilidade, equilíbrio e impulsão Tudo isso ele tem estrelinha E aqui na técnica ele tem condução de bola Quer dizer que ele não perde a bola com facilidade Ele consegue carregar bem a bola pra frente E aqui os atributos que ele tem nas características Ele tem ali firula, driblador em velocidade E driblador técnico Então além dele driblar rápido Ele ainda consegue driblar com qualidade Nosso senhor Jeremy Doku 18 anos também Também tem um potencial aí de 86 de overall Então um cara bem fodinha, tá? Depois nós temos aqui o centroavante Que é ele Sebastiano Esposito Italiano Vai comer na pasta E tá aí Ele vai ser aquele atacante mais durão mesmo Ele não é um atacante lá de muita habilidade Não é um Ronaldo Fenômeno Não vai ser isso Pode ver que ele tem 3 de fintas e 3 de perna ruim Mas ele tem 1,86 E ele também tem uma dedicação alta ali no ataque, né? E o resumo dele pode ver que ele tem curva, cobrança de falta e aceleração Então apesar dele não ser um cara de drible e tal, essas coisas Mas ele é um cara de muita precisão no chute É um finalizador nato E além dele ser alto Então quer dizer que ele cabeceia bem também aqui no FIFA, né, cara? Vai ser um cara que você pode tanto cruzar a bola na área pra ele cabecear Ou tanto tocar a bola pra ele na saída ali Pra ele tentar dar um chute fora da área Pra ele cavar uma falta pra ele mesmo bater, né, cara? Então vai ser um cara disso E o que é importante pra atacante, né, cara? Apesar dele não ser lá muito rápido Mas ele é muito ágil Pode ver que a aceleração dele ali é muito boa Então pra ele dar aquele primeiro, aquela primeira tirada, sabe? Igual o Ronaldo mesmo fazia Óbvio que todas as comparações aqui, né? Não dá pra comparar com o Ronaldo Fenômeno Mas aquele pique do Ronaldo inicial Que ele dava a primeira, a toque na frente e saia correndo Na frente do zagueiro O zagueiro não conseguia pegar ele nunca Nisso ele é bom Então ele vai ser um cara realmente pra esse tipo de jogada, né? Vai ser um atacante pra você tentar criar esse estilo de jogador, né, cara? Então ele tá aí, ó, cobrança de falta e curva Então é um cara bom já também, né? Pode ser, apesar dele não ser um atacante lá muito foda Ele traz um bom cobrador de falta também pro seu elenco Bem legal E tá ali, ó, chute colocado e chute de trivela Dois atributos muito bons Duas características muito boas aí pra você ter no seu atacante Com certeza, né? E pra terminar Temos aqui o nosso quinto jogador Que é o Augustin Urze Argentino É isso aí E é outro drivalorzinho safado É isso aí Mas ele pode jogar no meio campo E ele é menor ainda do que o Doku 1,68, 61 quilos Canhotinho Dedicação alta no ataque Fintas 4 ali de fintas, né, cara? Então drila pra caramba Perna ruim 3 E o resumo dele ali Pique, aceleração e equilíbrio Então ele é um cara também Do mesmo jeito ali que eu falei do Doku Vai ser um drivalorzinho O Doku é pelo lado direito Ele pelo lado esquerdo Você bota os dois ali, cara E vai pra cima do teu adversário Pra driblar, pra puxar o jogo Pra acabar a falta E os caras vão ser sensacionais Nesse quesito aí Então o cara vai ser muito rápido Muito ágil Vai ter um equilíbrio bom E ainda vai poder dar uns dribles Show de buela aí Em relação aos seus adversários, né, cara? Como característica Ele não tem tanto assim quanto o Doku Ele tem aí driblador em velocidade E ele chega também a 86 de overall Esse é o potencial do Augustin Urzi Aí o argentino É bem estilo jogador argentino Né? A grande maioria dos jogadores argentinos É assim, né? Lá a VED Lembra que teve? Teve aquele Piat Tem uma galera Eu consigo listar um monte aqui Que é no estilinho do Urzi Assim, jogadores que São rápidos Dribladores e tal Mas, né? Que tem Não é Não tem aquela característica Tão forte assim Como o Messi Talvez, tal Né? Como o Dybala E tal São jogadores mais Pra você puxar a jogada com eles Né? Pra vocês fazerem uma Uma baguncinha Na defesa adversária Mas então é isso, pessoal Esse aqui Foram os 5 Jovens Promessas Aqui que a gente tem No FIFA 21 Pra você jogar aí Na sua Seu moto carreira Se você gostou Deixa aí nos comentários O que você achou Se você tem outros jogadores Por favor Deixa aí também nos comentários Sugestões Pra gente trazer aqui Em outros vídeos No mais é isso aí Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele Joia Maroto Pra gente na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo aqui Do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... O Casagrande Nunca chutou em lugar nenhum Nunca foi campeão De porra nenhuma Quem é o Casagrande Pra falar de mim?